Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui abrir um super animalzinho Então deixa bastante like pra ver qual que é, galera Então vamos abrir Tô muito animada Ai que bom, atenção Pode colocar aqui? Pode Vamos ver a coleção primeiro Ai, só pra ficar curiosa É, eu sei qual que é Mas não vou mostrar agora não Só que eu não sei se o urso colar é um unicórnio Ai, eu não sei Olha a coleção aqui E tem um que eu não sei Falando que tem um surpresa Surpresa Ai, são todos lindos Eu sabia Pode abrir? Um, dois, três e... É o pandinha Oh, que lindo Era o que eu mais gostei Esse aqui, né? Esse aqui, ó É, foi o que eu mais gostei Tem olho de glitter Deixa eu ver Um beijo, galera Um beijo, galera Tchau 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 Tchau